O país vive um momento delicado, uma crise sanitária sem precedentes. Mas isso não impediu a nossa cidade de crescer e avançar quando o assunto é saúde. Começa agora o Momento Formosa. De janeiro a junho deste ano, foram realizados mais de 65 mil atendimentos na rede municipal. O CTA realizou mais de 2.400 testes COVID e 920 testes HIV e de outras ISTs. O programa Melhor em Casa fez 4.032 atendimentos. E o Centro de Reabilitação tem realizado cerca de 120 atendimentos por dia. Já a Policlínica fez quase 11 mil atendimentos nos últimos seis meses. E o SAMU atendeu mais de 13 mil ligações que geraram cerca de 3.500 atendimentos. Hoje a gente fica por aqui, mas em breve eu estou de volta para falar mais de Formosa, do caminho do desenvolvimento. Tchau!